A Universidade Federal de Roraima realiza no período de 7 a 11 de dezembro a 24ª Semana de Química. O evento contará com minicursos, exposição de trabalhos e mostras, como tema principal os avanços na área após 25 anos de implantação do curso na UFRR. Os interessados podem se inscrever pelo site da instituição, ufrr.br. Mirla Morim, para o Giro de Notícias.